Shalom vocacionado e vocacionada pelo Senhor, chamado pra fazer diferença nesta geração. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer quase que um apelo, não queria ser dramático, mas vamos lá, é quase que um apelo. Por conta do nosso ministério, do Instagram, do Facebook, do programa Crescendo na Fé, que tá há 15 anos, eu tenho apresentado esse programa, um programa de capacitação de quem já prega e tal, por conta da Escola de Pregadores, que tem sido uma bênção a divulgação desse projeto Escola de Pregadores, enfim, por conta de tantas outras, minha agenda de pregações pelo Brasil, fora do Brasil, muita gente que prega a palavra me segue nas redes sociais, me faz perguntas, e no programa de rádio, de pastor na pregação, o pastor usou tal palavra e tal, e eu queria fazer hoje aqui quase que um apelo nesse vídeo, tá? E o apelo é o seguinte, se você foi vocacionado pelo Senhor, vocacionada, bom, isso não tem nada a ver comigo nem com nenhum outro curso, é Deus quem chama os seus, tá? O máximo que a gente pode fazer depois do teu chamado é trabalhar na capacitação, uma mentoria, te indicar um livro, um curso, uma capacitação, um hebraico, um grego, alguma coisa mais técnica e tal, mas o chamado vem do Senhor. Agora, o apelo que eu quero fazer pra você, pra eu ir direto ao assunto, não entre na moda, na modinha dos pregadores dessa geração. Você não precisa entrar na moda. E quando eu falo na moda, vamos falar de moda, moda, vamos falar de moda roupa, tá certo? Então, sabe, você não precisa ter aquela pompa e circunstância pra você pregar, cara. Você não precisa ter roupas caríssimas e de marcas e um relógio caro e um sapato brilhoso e o lencinho por fora da cor da gravata que combina com não sei o que. Não seja um pregador ou uma pregadora conhecido pelas suas roupas. Não seja um pregador ou uma pregadora conhecida pela moda que você veste, pela etiqueta da sua camisa, sabe? Pela estampa de quem assina ou quem costura o seu paletó. E quando eu falo de moda, vamos sair da moda roupa e sapato? Vamos falar das modinhas de hoje em dia? Alguém tem que avisar pra vocês. Você não precisa entrar na onda da voz de trovão. Por que nessa noite? Cara, você não precisa. Chame atenção pelo conteúdo que você prega. Tenha conteúdo. Chegue onde você vai pregar, onde Deus te chamou pra fazer, ou alguém te convidou e você foi lá pra... Leve conteúdo pras pessoas. E eu vou falar porque eu quase entrei nessa há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás eu pensava assim. Bom, eu vou pregar neste lugar. Tem que ter batismo com o Espírito Santo. Se não tiver batismo com o Espírito Santo é porque não foi bom. A igreja tem que aplaudir. Se a igreja não aplaudir, não foi bom. A igreja que não bate palma. A igreja tem que glorificar. E glorificar muito alto. E isso parece que virou uma paranoia pros pregadores. Não, não, não. Você não entendeu. Eu vou repetir. Porque agora que eu vou repetir, você vai dar... Essa você tem que... Agora você tem que glorificar. Para de palhaçada, cara. Deus não te chamou pra isso. Deus não te chamou pra animar a plateia. Deus não te chamou pra levantar o astral de uma multidão, ou de 10, ou de 15, não importa. A sua missão não é a interação com o auditório. A sua missão como pregadora, como pregador da palavra, é entregar o que Deus te deu. É entregar o que Deus te deu. Eu confesso, é muito gostoso pregar num lugar onde as pessoas exaltam a Deus e glorificam e aplaudem ao Senhor, e aleluia, glória a Deus, glória a Deus, tal, tal, tal. Eu até prefiro, certo? Eu sou um pregador pentecostal moderado, vamos assim dizer, mas eu gosto, sim, de participar de um evento onde o público é fervoroso e os irmãos da igreja e tal. Eu também adoro a Deus e glorifico e tal. Porém, eu não tô lá pra fazer a igreja fazer barulho. Você já viu os pregadores da nossa geração? Como é que anda a modinha dos pregadores? Aí o cara ensaia lá meia dúzia de frase de efeito dentro do sermão e quando ele entrega a frase de efeito que a igreja não vai com ele, não, 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 você não entendeu. Então eu vou repetir, porque essa aqui você tem que... Querido, se você não der glória a Deus agora, eu vou falar agora, mas se você não der glória a Deus, nem isso que eu vou falar agora, é porque você tá fora, você tá... Para de palhaçada, cara. Deus a gente chamou pra isso. Entregue conteúdo com qualidade. Abra a Bíblia, leia um texto e pregue sobre o texto. Leia o texto, explana o texto, mostra o contexto remoto, mostra o contexto imediato, pelo menos o contexto imediato. Qual que é a palavra que Deus te deu naquele texto? Entregue a mensagem. Entregue a mensagem, para de se preocupar se alguém bateu palma, se o fulano falou... Eu vou fazer outro vídeo falando só sobre interações, pra isso aqui não ficar muito longo. Mas, o meu pedido, quase um apelo, não entra na moda. Não seja o pregador ou a pregadora conhecido por levantar o público. Seja o pregador e a pregadora conhecido por entregar a mensagem de Deus. Chega lá e diz, senhor, e nesse pessoal aqui? Qual é a tua vontade? Escreva. Anote, se for o caso, pra você não perder. Eu mesmo tenho uma memória terrível. Então, eu anoto. De introdução, três pontos. Na escola de pregadores eu ensino tudo como funciona. Mas vamos lá. Aí a gente anota e tal. Chega lá, entrega a palavra. Agora, se bateram palma, bem. Se não bateram, bem também. Você não foi lá pra ser aplaudido. Você não foi lá pra ser ovacionado. Você foi lá pra ser canal de Deus. E você é canal de Deus não quando você interage com todo mundo e faz todo mundo pular e gritar e rodar. Você é canal de Deus quando você faz o que Deus mandou você fazer. E Deus chamou você pra pregar a palavra. Pregue a palavra. Não precisa modificar o tom da sua voz, cara. O cara fala normal. Aí quando ele pega o microfone, porque nesta noite, você não é um narrador de rodeio. Você tá ali pra pregar a palavra. Prega a palavra. Então, se eu posso fazer um apelo pra você, se você tem me seguido, se você tá gostando desses vídeos, ou do canal do YouTube, ou das redes sociais, ou do programa de rádio, ou de onde se for. Ou se você só tá vendo esse vídeo, não importa. Se Deus te chamou e você é um vocacionado, se Deus te chamou, minha irmã, e você é uma vocacionada, pregue a palavra. Abra a Bíblia, entregue uma mensagem, agradeça e vá pra casa. Se eles gostarem e aplaudirem, a glória é pra Deus. Se eles não gostarem e reprovarem, o problema deles é com Deus. Porque você foi lá e falou o que Deus entregou pra que você falasse. Um grande abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo.